Olá, professor David aqui. Olá, pessoal. Professor David aqui de inglês. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo de atividade 1 da Escola Albino Cardoso, correspondente ao material do 9º ano. Não é correspondente ao primeiro material, porém, nós vamos ter que voltar em algumas coisas lá do material 1 e assim poder tocar esse vídeo aqui. Primeiro porque nós vamos, como você já tem o material em mãos, nós vamos ver aí sobre Original Numbers, ok? E também, ou seja, professor, isso aí não foi visto lá no primeiro material? Exatamente, mas o que nós temos agora em mãos é uma continuação do que nós vimos lá no início. Por isso, nós vamos ter um momento aqui de Pronunciation daqueles números lá do primeiro material, ok? Que nós tivemos e fizemos atividades ali remotas. Calma, se não tiver em mãos o material ainda, né? Até porque alguns deles estão em correção, vai aparecer na tela aí pra você. Esses números, os Original Numbers, os números ordinais em inglês, eles vão ser usados principalmente para se referir aos dias do mês em inglês. Alguém pode olhar e dizer, pra que eu vou usar eles? Em português, eu uso normalmente os meus números 1, 2, 3, no caso em inglês, 1, 2, 3, 4 e assim em diante. Só que em inglês, os números do mês não vamos usar, por exemplo, esses números. Nós vamos usar os Original Numbers, números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, décimo, vigésimo e assim por diante. Vamos lá, acompanha comigo aí na tela os números lá daquele primeiro material, que vai ser usado agora nesse também. Olha só, com muito cuidado, devagar, porque os números ordinais têm uma pronúncia bem difícil pra brasileiros, mas vamos tentar. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 30º, 31º, 32º, 33º, 40º, 50º, 60º, 70º, 70º, 80º, 90º, 100º, 101º, ok? Como você deu pra checar, parece até difícil de pronunciar, e eu acredito que perceberam a semelhança com alguns dos números ordinais com os nossos números normais, aquele que nós já vimos anteriormente lá no 6º e 7º ano, de 1 a 100, os normais em inglês, 1, 2, 3, 4, e vai em diante até chegar no 100. Nós vimos, pra quem lembra, dessa aula lá no 7º ano, e ano passado nós tivemos aí apenas foco em alguns assuntos no 8º ano e já de modo remoto, mas nós vamos precisar rever pra relembrar aqueles números antigos, só que aqui não tem espaço nesta aula, porém eu vou deixar aqui pra você, aí em cima, nos cards, só clicar e também aqui na descrição do vídeo, uma aula do 7º ano já postada aqui no canal, onde você vai ter, mostrando de novo ali, de 1 a 100 em inglês, vai lá nesse vídeo, dá uma assistida, pelo menos até o momento em que aparece a lista dos números normais que você já viu em inglês, pra dar aquela treinada e familiarizar, se você poder comparar inclusive a escrita desses números lá, com esses aqui, os ordinais, ok? Em inglês, que eles são bem diferentes, se a pronúncia aí é um pouco difícil, se quiser e puder, volta o vídeo, dá uma treinada, escuta novamente, ok? Porque eles vão ser usados, como eu falei, para os dias do mês em inglês aqui. E você vai ver que o material que nós temos aí da atividade 2, esse que aparece aí na tela pra você, pra não ter dúvidas de qual é, ok? Ele vai estar falando sobre holidays, dias santos, seria uma tradução parecida com essa, mas é correspondente aos nossos feriados aqui em português, ok? Lembrando que o conceito de feriado é uma coisa bem cultural, enquanto que pra nós aqui, em alguns deles, nós paramos as atividades de escola, trabalho, e na cultura inglesa, muitos desses feriados, na verdade, são comemorativos, ou seja, você quer ir para a escola nele, porque naquele dia vai ser temático, ou seja, o tema, todas as roupas, até comidas, acabam sofrendo alteração por causa daquele feriado. Mas nós não vamos entrar em detalhes aqui, vamos apenas nos focar nos textos que nos é apresentado aí no material. Dá uma olhada comigo aí nos exemplos. O primeiro aí é Easter. Easter é aquele feriado em que as crianças correm atrás de ovos, enquanto os adultos esconderam ovos coloridos. Eu sei que este feriado, apesar de termos aqui na nossa cultura brasileira, não parece ser comemorado do mesmo jeito aqui, tão parecido conosco. Mas acompanha comigo o texto em inglês, eu vou ler pra ti agora, e depois vamos explorar um pouco ele. Esse feriado aí, como já deu pra perceber, sem dizer qual é, pela imagem e pelo que ali você viu no vocabulário, com algumas palavras do nosso texto, é a Páscoa, ok? E fala ali nesse texto quando é comemorado. A diferença é que você não vai ver nenhum número ainda neste feriado aí, desses que nós acabamos de ver aí, checando lá do primeiro material, não temos. Porque, como ele fala no texto, é parecido com o Carnaval do Brasil. Se você lembra e já prestou atenção, o Carnaval não tem um dia fixo. Ele vai acabando, ele se desloca pelo calendário, conforme ali a questão da contagem de dia da quaresma, tem todo um cálculo que é refeito a cada ano, para poder estabelecer um dia do Carnaval. A Páscoa é parecida com isso, então não fica correto ali. Mas uma coisa, ele te dá esse texto. Ele te fala o dia da semana em que também é feito isso aí. Lembrando que o dia da semana foi também visto lá no nosso primeiro material. Você tem uma pequena lista lá. Professor, eu estou sem o material, eu uso aqui o material em mãos. Vamos dar uma lembrada nesses dias aí da semana, lá do outro material? Acompanha comigo. Aí você tem os sete dias da semana em inglês, estava lá no teu primeiro material, em um quadro de Building Vocabulary, ou seja, de construção de vocabulário. Vou pronunciar para você, e em seguida comentar também aquelas duas palavrinhas extras ali embaixo. Tem duas palavrinhas aí no quadro, voltando lá. Olha só como essas duas palavrinhas são um pouco diferentes. Elas estão fora porque elas não são dias da semana. Afinal, a semana só tem sete dias, ok? Essas duas palavras já estão aí com tradução como fim de semana e dias da semana. Coloquei porque elas acabam em inglês sendo apenas uma única palavra. E isso confunde às vezes as pessoas que estão ainda começando com o inglês. Mas para ficar bem claro, quando aparecerem, é para poder referenciar-se a um fim de semana inteiro ou os dias da semana, aqueles dias de trabalho, segunda a sexta-feira, ok? Dias da semana. O weekend, o fim de semana, vai ser aí o nosso fim de semana. Vai responder geralmente ao sábado e ao domingo. Vamos lá, voltando agora para os nossos textos. O próximo exemplo, dá uma olhada só. Como você percebeu bem ali pela imagem, acho que já deu para ver pelo título que estamos falando sobre o dia da independência americana, o famoso 4 de julho. Inclusive muito abordado em animações, desenhos animados e também em alguns filmes. sempre aparece isso. Eu acredito que você já percebeu pelos filmes e como é retratado um dia que é literalmente de orgulho nacional, em que as pessoas fazem celebrações ali, como fala o texto, com algumas paradas. Paradas, na verdade, são aqueles desfiles feitos parecidos no Brasil com o nosso 7 de setembro. Estudantes e organizações, enfim, a comunidade vai para a rua, faz aquelas paradas ali e os desfiles em comemoração ao 4 de julho, como o nosso 7 de setembro também aqui no Brasil é feito. Olha só, agora o nosso próximo feriado, nosso próximo holiday aí na tela. Como deu para perceber, aí pela foto e também pelo título, ali em cima, St. Patrick's Day, algum dia relacionado a alguma coisa de santo. E como percebe-se pela imagem, as pessoas usam bastante roupas de cor verde. Inclusive essa palavra verde aparece aí, lembra lá cores em inglês ainda? Ela aparece aí embaixo, green. Ok? E eles dizem que eles usam essas cores em quase tudo, né? Drinks and water. Lembra em inglês o que é isso ainda? E também algumas palavras nós vamos encontrar no nosso vocabulário aí do material. Dá uma olhada no próximo. Thanksgiving Day Como já deu para perceber, pela imagem ali, apesar do nome não ser tão conhecido, Thanksgiving Day, não parece muito familiar para mim essa palavra em inglês, a não ser a palavra Day, de dia. Mas pelo que você percebe na imagem, acredito que já viu em animações, filmes, séries, parece o que nós chamamos de dia, de ação, de graças. Apesar do nome Thanksgiving não ser muito familiar para nós, parecido com a palavra no português, a palavra thanks é obrigado, né? Dar agradecimento, agradecer por algo. Então é exatamente essa temática desse dia, inclusive. Aparece ali no nosso texto, não só dizendo no texto como na imagem, o que eles fazem nesse dia é algo muito famoso, que é justamente aquela grande refeição, ok? Um big dinner, um grande jantar com a família ali reunida. E o turkey, ele aparece bem na imagem, aí no centro. As palavras que ficam destacadas aí nesses textos, essas palavras que estão em negrito, um pouco mais forte, na verdade elas são isso aqui, olha, dá uma olhada comigo, acompanha. Lá no teu material você vai ter um building vocabulary, que é justamente falando dessas palavras que apareceram no texto em destaque. No teu material você percebe que elas estão em negrito. São eles alguns adverbios de frequência. E essas palavras não são somente elas, na verdade tem muitas outras, mas eu coloquei apenas essas, pra ficar numa certa sequência. Elas vão desde uma de quase nada, de praticamente nada de frequência, até a palavra que se refere à frequência total. Como assim? Simples, olha a tradução dela. Ou seja, eu estou indo de nenhuma frequência, never, nunca, até uma frequência que eu faço sempre, always. Ok? Pra mostrar exatamente a frequência com que alguma coisa é feita, com que eu faço alguma coisa. Se eu não faço aquilo sempre, always, mas eu faço na maioria das vezes, eu posso usar usually. I usually go to school. Eu geralmente vou pra escola. Falta algumas vezes, mas o faltar não é comum. Na maioria dos dias eu vou, então usually. Agora, se você faz alguma coisa que é mais ou menos, né, mais lá, meio cá, meio lá. Sometimes, às vezes, pra dar uma ideia de metade, metade. Ou quando algo é dificilmente feito por você, mas você faz. Uma vez na vida, outra na morte, mas faz. Rarely, ok? Pra falar raramente. Assim como você vai usar a palavra never, na última palavra aí, pra falar algo que você nunca fez, de jeito nenhum, nunca faz. Esses são os nossos adverbos de frequência. Eles apareceram no nosso texto. Inclusive, voltando rapidamente em cada um dos textos, olha só onde eles aparecem. Lá no nosso texto de Easter, de Páscoa, aparece lá embaixo a palavra sometimes. They do parades, and sometimes wear typical costumes like bunnies. They do. Eles fazem parades, paradas, desfiles. And sometimes, e às vezes, usam typical costumes. Eles usam roupas típicas como de coelhos. Ou seja, ali o sometimes foi pra mostrar exatamente que esse costume de se vestir de coelho não é uma coisa tão comum e todo mundo fica ansioso pra fazer. Às vezes eles fazem. Não é uma coisa tão comum, até porque se vestir de coelho não deve ser muito aconchegante, né? Olha só o próximo texto onde apareceu um outro adverbio de frequência. Lá embaixo, na segunda linha também, aparece usually. When they do parades with fireworks, and usually go into parks with family. When they, when they, quando eles fazem desfiles com fogo de artifício, fireworks. And usually, geralmente, go into parks. Vão a parques with family, com a família. Ou seja, quando eles usam o adverbio usually, é pra mostrar que isso aí que acabou de ser falado, usar fogos e fazer desfiles, é uma coisa bem frequente. Pode ser que nem sempre ocorra naquele local, mas é bem frequente e na maioria das vezes acontece. É isso que o usually vai dar essa ideia, de geralmente. Geralmente é algo que é bem mais do que meio sim, meio não. Não, não. Eles fazem na maioria das vezes. O próximo exemplo aí, que estava também no próximo texto, no texto de St. Patrick's Day, ele aparece na segunda linha. They always wear green clothes and color everything green. They always, eles sempre wear, vestem, green clothes, roupas verdes, and color everything green. Colorem tudo de verde. Ou seja, quando o texto fala isso, ele está dizendo e afirmando que em nenhum momento eles deixam de fazer. Sempre. They always, eles sempre fazem isso. Que é vestir verde, colorem tudo de verde. Pra mostrar que isso nunca falha, eles usam o adverbio always. Ok? Este é o adverbio de frequência. Deu pra entender? Este é o uso aí do always, usually, sometimes, e os outros que não aparecem, mas que vão aparecer em outras ocasiões aí nas nossas atividades. Agora, aí no teu material é com você algumas atividades, algumas questões que você vai fazer. Lembra, nós vimos aí números ordinais em inglês. Para quê, professor? Para eu poder falar sobre datas em inglês, ok? E ao falar sobre datas, como você viu lá no primeiro material, você percebe que os dias do mês estão escritos em números ordinais. Esses números que acabamos de ver no início do vídeo pronunciando. Eles não vão ser usados para o dia do mês, os números normais que nós conhecemos. Então, por exemplo, o dia 10, no exemplo desse mês agora em que estamos, dia 10 de março, não vai ser 10 em inglês. Ten. Vai ser o nosso tenth. Esse que aparece lá na nossa lista aí do início do vídeo. Ok? Não vai ser usados números normais, mas esses que nos foram apresentados desde o primeiro material. Outro detalhe aí no teu material é que você vai ter questões com novos textos, ou seja, com novos holidays, com novos feriados. Não são os mesmos feriados. E as questões para você responder, elas vão estar envolvendo justamente detalhes desse texto em relacionado às datas, ok? Então, presta bem atenção, usa a tua lista aí, quem não tiver ainda com o material antigo em mãos, pega o vídeo, pausa lá na lista lá de números, ok? Para te ajudar e assim a responder o material. Aí no teu material você vai ver alguns textos extras que tem e contém novos holidays, ou seja, novos feriados. Eu vou te ajudar com esse texto aqui que aparece agora aí na tua tela. E olha só como eles falam algumas datas, inclusive alguns feriados deles diferentes dos nossos, podem, por exemplo, contar dias da semana no meio da semana. Como assim? Olha só, aqui é comum eu contar o segundo domingo no mês das mães, que é o dia das mães. Segundo domingo de agosto é o dia dos pais. É comum eu fazer essa coisa de não ter um dia fixo, o número fixo do mês, eu ter apenas um dia fixo da semana e qual das semanas das quatro do mês. Só que lá, além de fazerem isso, eles não têm somente domingo, como é o nosso caso aqui. Eles podem fazer isso também no meio da semana. Olha só o texto aí como aparece na questão, na primeira questão do teu material. Eles mostram que, eles dizem que o Labor Day é na First Monday of September. Monday, você lembra lá da lista, aqui do início do vídeo, que é segunda-feira. Eu já vi também ali o nome September, bem parecido com o português, ok? Só que ali foi marcado também aquela última palavra na segunda linha, First. Ou seja, eles comemoram First Monday, primeira segunda-feira de setembro, ok? É diferente lá um pouco, né? E alguns feriados eles podem fazer inclusive assim. Ah, é na quarta, quinta-feira do mês, ok? Como ele inclusive coloca-se ali no texto do Thanksgiving Day, o dia de ação de graças. Então dá uma olhada com cuidado nos três textos que tu tem aí, ok? Já estou te ajudando no primeiro texto para você ter uma boa ideia de como fazer as próximas atividades. Ah, não esquece, eles vão te cobrar também aí nas questões os adverbios de frequência. Olha só também nesse mesmo texto onde aparece um aqui. O adverbio de frequência Always. E dá uma olhada nele, o vocabulário que foi te dado, para poder responder corretamente Always o quê? O que é essa frequência aí? Sempre, sempre eles fazem o quê em relação a esse dia? O que é que acontece em relação a esse dia? Ou o que sempre é esse dia, ok? É só ler as questões devagar, ver primeiro o que a questão está te pedindo. E aí você vai lá no texto e assim usando o vocabulário, o que nós vimos aqui antes dos dias também da semana. Aliás, do mês e o dia da semana. E você vai conseguir responder bem e tranquilo esse material. No demais eu desejo boa sorte, olha o vídeo, se precisar repete algumas partes aqui do vídeo. Se quiser também relembrar os números normais e não confundir com os números ordinais que foi te apresentado aqui no vídeo. Dá uma olhada aqui na aula do 7º ano mais uma vez, eu coloquei aqui na descrição para ti. Para você rever e relembrar de 1 a 100 inglês, ok? E assim você conseguir ficar um pouco mais familiarizado com esses números aí. Boa sorte, até uma próxima aula. Até o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal da escola para que você possa estar sempre atento àquilo que vai chegando aqui, vai sendo postado, ok? E boa sorte. Até a próxima. E aí